armados, foram flagrados, gente, fazendo assaltos em intervalos de menos de uma hora e eles são violentos. Eles chegam armados, vão pra cima das vítimas e chegam ali a agredi-las. Em um dos casos, tinha um rapaz com a mãe idosa. Ele vem, o criminoso armado, e chega a dar coronhadas na cabeça dessa vítima. Quer ver só? Vamos acompanhar comigo na reportagem. As imagens mostram a violência de quatro assaltantes. Quatro pessoas aparecem ao lado de um veículo sandeiro branco. Depois é possível perceber o desentendimento. O que vemos na realidade é um assalto acontecendo. Ouvimos um grito muito alto, o pessoal desesperado, parecia um assalto, né? E de repente ouvimos uma trocação de socos e porradas e nessa gritaria toda o nosso colega ouviu um tiro, um disparo de arma de fogo, né? Quando houve esse disparo de arma de fogo, o pessoal voltou para casa porque ficou amedrontado, né? E o rapaz continuou ainda sendo agredido. Região do bairro Jardim Botânico, em Curitiba. A situação foi exatamente aqui nesta rua. O filho e a senhora tinham saído para ir almoçar. Quando foram abordados por dois homens, um deles estava armado. Na hora, já começaram a pedir os pertences das vítimas e chegaram a ameaçar a mãe desse jovem, dizendo que iam dar uma coronhada nele. Nesse momento, o rapaz se desesperou. Houve troca de socos entre ele e os assaltantes. Um disparo chegou a ser feito. Não acertou ninguém e um segundo, de acordo com vizinhos, também foi feito, já que uma bala foi encontrada aqui no chão. Mas nesse caso, a arma teria falhado. Os bandidos levaram a carteira e o telefone celular de uma das vítimas. Essa agressão fez com que ele levasse pontos na cabeça, na testa, né? Graças a Deus ele saiu do hospital, já está indo para casa. E a sua mãe, uma senhora, está descansando agora com ele. Cerca de 50 minutos depois desse crime, o Onyx branco é visto no Jardim Social. Lá, eles assaltam duas pessoas e conseguem levar um veículo Duster, também de cor branca. As imagens marcam um pouco mais de uma e meia da tarde. Mostram o momento que o Onyx passa pela rua. Os criminosos notam um casal conversando do lado de fora da Duster branca. Eles param o Onyx. Dois assaltantes descem pelas portas de trás do veículo. Repare que são os mesmos assaltantes do primeiro roubo. Eles se aproximam das vítimas e novamente dão voz de assalto. Repare que nesse momento uma das vítimas estava entrando no carro e a outra guardava algo no porta-malas. Os criminosos revistam as vítimas, levam pertences pessoais e fogem com a Duster branca. Momentos antes deles arrancarem o carro, a vítima consegue pegar algo do porta-malas. Os roubos já foram passados para a polícia civil que passa a investigar os assaltantes.